Nós temos os vídeos ali na internet, e tem muitas pessoas, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, podem assistir a pregação do Evangelho, que é realizada aqui nesta praça, para a honra e glória do Senhor Salvador Jesus Cristo, não só aqui na praça de Macaxeira, mas em Joana Briseira também. Nós chegamos ali em Joana Briseira, na Futa Triterminal, e na praça de Diabo e Pernambu. Nós estamos ali também pregando o Evangelho, e fazemos assim, de uma maneira que as pessoas têm direito de ouvir falar do Jesus Cristo. Os terminais de Êndricos é um lugar copiado para que se pregue o Evangelho. Eu não posso pregar nem pregando os terminais, não é permitido. Nós, todos os terminais, nós podemos pregar, seja aqui em Macaxeira, ali na praça de Diabo e Pernambu, porque é uma praça pura por cá, nós podemos ali pegar o Evangelho, e assim, nós podemos, o nome do Senhor é verificado aqui, na terra, que seja dado ao nome do Senhor. Nós temos uma passagem rica e gloriosa, que nós podemos nos alegarmos, em Mateus capítulo 24, porque quando Jesus ia sair do tempo, a peça e mais igreja e seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do tempo. Jesus, porém, nos diz, não vejo tudo isto, não vejo tudo isto, não vejo tudo isto, como ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja, derrubado. Isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo, ao pico do Jesus Aleio, foi derrubado. E Jesus estava profetizando, quando ele tinha 30 anos de idade, estava conversando ali, o ministério ali, da procuração do Evoel, foi assim que Jesus começou. O seu ministério já tinha uma idade, de 30 anos de idade. Naquela idade, ele profetizava e dizia, que o pico do pico do Jesus Aleio seria derrubado. Não ficaria perto, ou sob pedra. Todas as estruturas daquele pico do Jesus Aleio, seriam derrubadas. De tal maneira, que até o historiador, José, chegou a dizer, que aquele pico tinha prata de ouro. Ouro, veja que coisa maravilhosa, quando as pessoas olhavam de longe, parece uma coisa linda, de ver o pico do pico do cristal, mas ao seu pico do mar, observava que ali tinha prata de ouro. Prata de ouro naquela estrutura daquele pico do Jesus Aleio. O que construiu aquele pico? O Herodes, o Reino, construiu aquele pico. E sempre, quando esses imperadores construíam, e faziam obras de tal monta, para chamar a atenção pela sua grandeza. e o Herodes fez isso. Ele fez um tempo, e é acordo com o seu gosto ali, para dizer ali que é grande, porque até o nome dele, chamava a atenção, Herodes, o grande, né, porque ele chamava a atenção ao pico, através daquela estrutura ali, de tal monta, que as pessoas se admiravam. Aí a estrutura do tempo, é constituída de prata de ouro, que coisa linda, maravilhosa. Mas Jesus chega, junto ali daquela multidão, e diz, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado desse pico. Porque, queridos, nós podemos entender a posição de Jesus. Se Jesus é aquele pico, permanecesse até o dia de hoje. Quantos ainda estariam, sacrificando ali, dentro daquele pico, queridos? Quantos estariam fazendo sacrifício, naquele pico? Jesus disse que o sacrifício perfeito, a Bíblia Sagrada fala, que o sacrifício perfeito, Jesus fez tomar naquela cruz, não preciso fazer mais sacrifício, em algum aqui na terra, para receber de Deus, a travação não, mas os judeus, se aquele tempo ali, continuar se elegindo, quantos estariam ainda, tendo ainda, que a lei, é o fundamento da sua vida ali, no passado, agora, resumir, a palavra do Deus, no Antigo Testamento, que o Evangelho morreria. Não teria nem o valor do Evangelho, porque é isso, o tempo ali, eu estaria ali, tomando lugar, desde Jesus Cristo, da importância do Jesus Cristo, em nossas vidas, e para o mundo, em que o tempo tomaria lugar, desde Jesus Cristo. e assim o Senhor estava falando, olha, esse tempo vai ser derrubado, não ficará pedra, sob pedra, que não seja derrubado, e assim aconteceu, no ano 70, depois de Cristo, entrou ali, entrou ali, não, em Jerusalém, e derrubou, até o tempo, não ficou pedra, sob pedra, glória, seja dada, ao nome do Senhor, mas, ali o Senhor continuei, e estuda sentado, no amor, para as eleveiras, chegaram-se, eu, aos seus discípulos, em particular, dizendo-nos, que onde serão estas coisas, e que se não haverá tua vida, e do fim do mundo, e os ajudeiros, que não disseram-lhes, acatelhados, que não dê-vos o bem, porque muitos irão, em meu nome, dizendo-lhe o Senhor Cristo, e o denarão a muitos, novos, novos, guerras, e digo-lhe o meu de guerras, olhai, não me surprez, porque é um mistério, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, não é, seja dada, ao nome do Senhor, para estar sentado, no meu casamento, chegaram-se aos discípulos, e começar a me fazer perguntas, a Jesus, dizendo, quando seriam estas coisas, o que sinal aconteceria, haveria, da vida, do fim, da tua vinda, da vida, da vida, do Jesus Cristo, e do fim, do mundo, e Jesus explica, a Eusói, e Jesus responde, diz, a catedralidade, tem o Deus, nos livrando, porque nessa época, vai acontecer, o fato, inusitado, o fato, que chama a atenção, da humanidade, surgindo falsos profetas, nós temos observado, aí queridos, é lamentável, mas existem, falsos profetas, como nós podemos, desta, como nós podemos, identificar, um falso profeta, simplesmente, pela palavra de Deus, se você ver alguém, pegar aqui, outro evangelho, que não é esse, que Jesus, porque amava no passado, esse aí está intitulado, está identificado, como falsos profetas, ninguém pode, não, ter outro fundamento, a não ser esse, que Jesus Cristo, pegava, e falava no passado, que é do evangelho, que é a palavra de Deus, e falava assim, se alguém, pegasse, outro evangelho, que não é esse, que vos peda, se eu já já não, que não, que não, assim, se espessar, se alguém, até longe do céu, viesse a essa terra, e pegasse, outro evangelho, que é esse, que vos peda, se eu já já não, anáquina, longe do céu, ter o direito, de pegar o evangelho, aqui na terra, que não, não há missão, pela glória, o Senhor, de meu evangelho, partiu ali, não só do Jesus Cristo, mas também no passado, dos profetas, também, que pegavam o evangelho, e Isaías, já é nos tantos, tantos anos, de Deus, mas és, tantos anos, de Deus, que tem a missão, de proclamar Deus, aqui na terra, eu dizei, que Deus é o único, digno, de aderação, de glória, e o evangelho, já chamava ali, a importância, de Jesus Cristo, da terra, do céu, de nós adorarmos, a Jesus Cristo, o céu começa ali, a ensinar, a igreja, na terra, seja Jesus, o caminho, a verdade, e a vida, ninguém, vem ao Pai, a não ser, pós Jesus Cristo, o evangelho, se resume ali, nos mandamentos, bem simples, e fáceis de entender, quando Jesus diz, amarás a teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todo o teu entendimento, e o teu pensamento, e o teu coração, eu também dizia, no Tino, e o teu semelhante a Deus, amarás a teu pós, no Tino, como a Tino, veja como é que o Senhor, e o Salvador, Jesus Cristo, resume ali a lei, resume ali, os mandamentos, simplesmente, nesses dois mandamentos, do amor, de Deus, em nossas vidas, esse mesmo amor, de Deus, para a tua humanidade, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele passa agora, sem a existência, em nossas vidas, porque nós a recebemos, Jesus Cristo, nós recebemos a lei, o santo, que é o Espírito Santo de Deus, que é a benignidade, paz, nascimento, e perência, amor, não, novenidade, tudo isso, faz parte dos frutos, do Espírito Santo de Deus, que nós recebemos, na salvação, como nós recebemos, Jesus Cristo, aqui na terra, e com esse mesmo amor, que está em nossas vidas, Jesus está dizendo aqui, neste versículo, simples, nós recebemos, em nossas vidas, amarás a teu Deus, em todo teu coração, em toda tua alma, em todo teu pensamento, em todo teu entendimento, e onde se maneta, este é o próximo, como aqui mesmo, vai nascer, já está dando o nome do Senhor, e assim, Jesus, que é o próprio evangelho, pelo qual, nós estamos aqui, para te amando, que é o evangelho, que reconcilia, a unha com Deus, que percebe a unha em salvação, e o seu nome, é escrito, e convida, e você vai morar, no santo igual, essas promessas, do Jesus, aqui na terra, e ele cumpriu, naquela cruz, ele cumpriu, ele morreu, naquela cruz, foi morre, naquela cruz, quando ele diz, está consumado, mas está consumado, a obra de Deus, de salvação, aqui na terra, por Deus, ele cumpriu, a missão, pela qual, o Senhor, Deus, do abençoamento, da terra, foi ordenado, que ele cumprisse, e ele foi fiel a Deus, foi fiel, até a morte de Deus, e na cruz, do carregado, ele se deu, por lá, naquela cruz, porque Deus, amou, ao mundo, de tal maneira, que, com o seu filho, do gênero, para que, todo aquele que, ele tem, não pereça, mas tenha, vida eterna, e assim, se cumpriu, a palavra, de Deus, em nossas vidas, através, do seu filho, amado, Jesus, bem-os-teu, e nós, cadamos, então, morar no céu de glória, por aceitarmos, Jesus, que, aqui na terra, vai, a seja, cada um nome, do Senhor, nós continuamos, aí, no livro, em Mateus, capítulo 24, a leitura, da palavra, do Deus, e Jesus, falava, ali, e Jesus, respondeu, disse, a capela, que eu, ninguém, visitando, porque, muitos, me amam, eu não, dizendo, eu sou Cristo, me enganarão, muitos, e nós, temos, observado, ali, quantas, se, der, caado, Cristo, aqui na terra, não, só no Brasil, mas, aí, lá do Brasil, tem pessoas, se, não, aqui, dizendo, que é Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, encarnado, aqui na terra, quantas pessoas, quantos, faz o que é feito, tem surgido, aqui na terra, dizendo, ser Cristo, Deus, é lamentável isso, quando Jesus voltar, da sua glória, todo o ano, verá, Deus, todo o ano, verá, quando ele voltar, da sua glória, então, não adianta, uma aqui, inventar, que ele é Cristo, que não, Jesus vai voltar, nas nuvens, para buscar, sua igreja, então, haverá, ali, o arrebatamento, da igreja, então, todos aqueles, que assentaram, o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, vão se encontrar, com ele, nas nuvens, então, não adianta, não adianta, não adiantar, eu sou Cristo, não, você não é Cristo, só o Senhor, Jesus Cristo, é sim, o Filho, de Deus, que naquela, tudo, calvário, morrer, permite você, para nos conceder, a salvação, glória, seja, cada um, do Senhor, porque muitos, não é meu nome, diz o Senhor Cristo, enganará muitos, levou de guerras, e teve humor de guerras, e olhai, não vos assustei, porque é um mistério, que é isso que tudo aconteça, mas, ainda não é o fim, nós, observamos, que no passado, ainda existia, entre a Rússia, e os Estados Unidos, eles ficavam ali, um querendo, ligadear-se com o outro, já ameaçando, uma guerra ali, nuclear, enquanto as pessoas, ficaram temerosas, com essa situação, desses dois países, essas grandes propensas, mundiais, querendo se ligadear, e o resultado disso, é que muitas pessoas, seriam ali, afetadas, em todo o mundo, porque uma guerra nuclear, não seria brincadeira não, afetaria, toda a humanidade, entende, mas, aí já nós, observemos, quando eles começam, a se unir, tanto a Rússia, como os Estados Unidos, agora, para que eles possam, fazer, antes, eles faziam, uma corrida espacial, nós, agora, já estamos sumindo, até as estações, de orbitais, existe ali, a união, entre a Rússia, e os Estados Unidos, será que eles, estão começando a entender, que não, não, deveríamos, aí, fomentar a guerra, aqui na, na humanidade, queridos, agora, se eu levar, a destruição, a morte, será que eles, estão começando, a entender, que não devem, se cuidar de aqui, na terra, de que adianta, a guerra, queridos, de que adianta, a guerra, se matar, ou matar, o seu manhã, ou destruir a sua vida, ou a vida da humanidade, para que isso, e que adianta, isso, porque vai, porque, o que adianta é isso aí, que é isso, porque é que vale, é isso, que é a destruição da humanidade, não, mas o Senhor Jesus Cristo, quando chegou a esta terra, ele disse a mim, a árvorena é diferente, deste mundo, este mundo ali, e os judeus pensavam, que Jesus Cristo, ele ia lhe brigar, não, ia lhe levantar, uma revolta, contra os romanos, mas se enganar, Deus, sobrou em Jerusalém, que ele trouxe para a paz, a paz é do Deus, não há Deus, como o mundo, o judeu não, a minha paz é diferente, não há Deus, como o mundo, o judeu não, queridos, e Jesus disse, a humanidade, no passado, a minha paz, é do Deus, e a paz de Jesus Cristo, que é diferente, da paz, deste mundo, não, mas a paz de Jesus é diferente, ele deixa a paz verdadeira, e nós, vimos ali, Jesus compriu ali, a missão, de eu chegar, até aquela, aquela cruz ali, que estava ali, para que ele fosse ali, crucificar, nós, Jesus vençou, até na última hora, na sua vida ali, ele ali, respirava ali, o outro sustinho, da sua vida, e dizia ali, lemar, lemar, se abateli, dois meses, meu, porque me desamparaste, e começava ali, a sentir, um desamparo de Deus, por causa do pecado, que estava sobre a sua vida, a humanidade, e existia ali, uma separação, do que separa, o homem de Deus, é o pecado, e o pecado, estava sobre Jesus Cristo, eu tenho pecado, está sobre o homem, estava levando sobre o homem, mas, ele não pecou, ele não pecou, ao ponto, do ladrão, que estava, a sua vida reconheceu, esse aí, não foi pecado, não, nós, se merecemos, estar nesta cruz, mas, ele não, ele não merece, Senhor, vem para dormir, vamos entrar, no teu reino, na resposta, que Jesus está tomando a Deus, hoje mesmo, esperasse, comigo no paraíso, veja, que então, Jesus não pecou, ele foi fiel a Deus, fiel até a morte de Deus, não é, a seja, dada o nome do Senhor, mas, ali, a palavra do Senhor, ela continua dizendo, por quanto se levantará, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fumes e pestes, e terremotos, em vários lugares, mas, todas essas coisas, são o princípio de Deus, então, ele continua falando, o próprio Senhor, salvador, Jesus Cristo, que ele deveria, a sua vida, com essas coisas, aconteceria, não é, antes da sua vida, como ele diz, o próprio levantará, nação contra nação, reino contra reino, nação contra nação, reino contra reino, haverá fumes e pestes, e terremotos em vários lugares, nós, a que você vai usar fome, ainda existe, aqui no Brasil, a bênção, não é, todas as pessoas, tem o seu cruzinho, de cada dia, não é, Deus, o nosso, o nosso prédio, não é, mas, tem o cara, que você vai usar, tem o cara, o meu vinho da bolsa, bolsa de, bolsa escola, para ajudar, as luzes, que o mesmo que a gente trabalha, mas, assim, o meu vinho tem que atuar, de uma certa forma, trabalhar, para assim, não ver, o que acontece, aí, no outro lado, da terra, na África mesmo, nós temos observado, é fome mesmo, porque o cara, ele é triste, a fome ali, muitas pessoas, tem o meu vinho de fome, naqueles países ali, da África, então, aqui no Brasil, é uma bênção, uma bênção, nós só temos tempo, glorificar o Senhor, porque, o teu conzinho, de cada dia, Deus, que o seu filho, nas seis meses, e nós só temos agradecer a Deus, porque o Senhor, tem nos conseguido, aqui na terra, muitas vezes, o estado, que o meu caro, para trazer o seu conzinho, do carabinho, para a sua casa, as minhas caminhadas, também, de família, tem trabalhado, para trazer o seu filho, para as suas casas, e assim, Deus, Deus tem sufrido, nossas necessidades, nós só temos que agradecer a Deus, e nós estamos, até como estamos, até a pessoa, que ganha um salário mínimo, queridos, até a pessoa, que ganha um salário mínimo, é um trabalho bíblico, é um trabalho, que dá para assim, uma pessoa, atuar, mas, agora sim, a situação, de risco, como nós temos aí, é observado, nos morros, as pessoas, agora, na situação do risco, nós, Deus, é um salário mínimo, e Deus tem ajudado, com aquela dificuldade, com aquela luta, também, na sua vida, correu no risco, também, e, a base do risco, mas, até isso, nós temos, observado, que Deus, vamos ter se afirmado, para ajudar, essa população, vale, a seja, dada no meu senhor, mas, nós, não, se você, não, se você, é criticar, a política, não, temos, direito, de falar mal, da política, nem dos governantes, o nosso, no céu, as atividades, aqui, na terra, não, dos erramentos, se você, ver alguém, pegar, evangelho, falar mal, do governador, falar mal, do governador, falar mal, do político, meu filho, esse, não, é, pegador, do evangelho, não se fala mal, das autoridades, constituídas deste país, nós erramos as autoridades, constituídas deste país, a nossa missão, aqui, olha lá, para que nós, tenhamos uma vida, sossegada aqui, falarmos pelos governantes, deste país, para que eles, possam assim, administrar, este país, quando, tendo um dado, nós, possamos ter uma vida, sossegada aqui, na terra, mas, é assim, o livro em Mateus, capítulo 24, continua dizendo, então, vos é de entregar, para ser desatomentados, e matar, vos é, e isso, é obrigado a todos os agentes, por causa do meu nome, Deus, que ele falava ali, especialmente, para o discípulo do passado, que aconteceu, profano, Jesus, os discípulos, foram mortos, venipiados, foram mortos, a espada, depois, estava a Deus, começando a falar, que o Pedro, com o cicado, de cabeça, para a paz, cadê? Não, teve um, um destino, ali, o livro, não, o senhor, do norte, como já está dizendo, eles seriam viados, seriam perseguidos, e tudo isso, todas as agentes, por causa, e todos iam entregar, para ser desatomentados, e matar, visão, e matar, visão, e ser exagido, e todos os agentes, por causa do meu nome, e o discípulos, foram adiados, por causa, no nome do Jesus, a pregar o evangelho, a pregar que Jesus é o Messias, eu estava em uma época, muito difícil, lá existiam judeus, existiam israel, e existiam homens também, que não aceitavam, no momento, que Jesus Cristo, ali, fossem Messias, enviaram o teu Deus, a esta terra, para salvar, o pecador, mas, que estavam, nesse contexto, nessa, realidade do passado, por isso, quem sofreu, muitas perseguições, e foram mortos, foram mortos, e o Júlio, já, que, o historiador de Deus, foi, o ministro, que recebeu ali, a escrever ali, o livro, e a pecaípsis, já no finalzinho, revelação de Deus, está servindo, mas, o único que, conseguiu, não chegar, a uma idade, já, avançada, o discípulo, morrer, glória, seja dada ao mundo, são mais os outros, segundo o senhor, não é Deus, eles que estão mortos, glória, seja dada ao mundo, o senhor, assim, já está falando, que aconteceria tudo isso, e nós observamos, daqui no Brasil, não há pensas, não temos essa perseguição, do neto mundo, mas, outros países, sim, se vocês olharem ali, nas estatísticas, tem países ali, que a perseguição, é muito, é uma perseguição, terrível, e muitos, se sentem mortes, ali, na Coreia do Norte, não é quantos cristãos, estão ali, em campo de concentração, sofrendo, porque se declaram, que os cristãos, aqui na Terra, têm aceitado a Cristo, e serem perseguidos, e serem coletados, em campo de concentração, mas, acontece, não está a Coreia do Norte, e alguns países, do Brasil, não está, para pegar o Evangelho, eles não têm direito, para pegar o Evangelho, não têm direito, de sair nas praças públicas, tem que se esconder, tem que se esconder, para não serem identificados, porque se for identificados, que são de Cristo, são colocados, em campo de concentração, tem países assim, que é um fenômeno, essa é a realidade, isso é a realidade, mas, nós, aqui no Brasil, somos afetados, nós podemos pegar o Evangelho, e, vocês, ouvem escutar, falar do Jesus Cristo, que é bem, seu querido, vocês têm direito, de ouvir falar, do Jesus Cristo, sem impedimento, das atividades, constituídas, deste país, não, não tem impedimento, nós podemos, o pregado é o Evangelho, e o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, neste lugar, mais uma vez, mas, assim, o Senhor, começar a falar, nesse tempo, muitos, serão, escandalizados, e, sejam, uns aos outros, uns aos outros, já conhecerão, e surgirão, muitos falsos, profetas, e enganarão muitos, ele continua falando, que surgirão, falsos profetas, e enganarão muitos, não é essa realidade, que nós temos, observado ali, não só na mídia, não só na mídia, mas religiões também, porque muitas vezes, as pessoas, não observam, não é essa mesma palavra, de Deus, e ser enganado, eu não posso aceitar, uma doutrina, que alguém, pega aqui na terra, que não tenha fundamento vivo, se chegar ali, alguém dizer, você pode, se prostituir, você pode, beber, você pode, se droga, não, aí eu começo, a entender, que essas pessoas, estão fora, da palavra de Deus, então, o falso profeta, começa a falar, todo o contrário, todo o contrário, a palavra de Deus, que ensina, que nós temos, que sermos, honrados aqui na terra, e cumprirmos, obedecemos, a palavra em Deus, e quando começa, a ensinar, a errada, é o falso profeta, é o falso profeta, que nos diz, então, nós não podemos, aceitar, a doutrina, e só ninguém, aqui na terra, não tem fundamento, bíblico, não, se tiver, na palavra, de Deus, eu aceito, se estudar, fora a palavra, de Deus, eu não aceito, eu não aceito, vou chegar, um cidadão, aqui na terra, eu sou religioso, eu vou pegar, aqui, uma coisa, da tradição, que tradição, coisa nenhuma, meu filho, pega a palavra, de Deus, que tradição, coisa nenhuma, que conversa é essa, pega a palavra, de Deus, ela tem fundamento, sim, ela tem, é sem sombra, e variação, não tem erro, continuário, não, se você pegar, a palavra, de Deus, eu não verra, não, mas se alguém chegar, aqui dizer, eu vou pegar, a tradição, da minha religião, meu Deus, que vem, que é que eu estou, e a pessoa não examina, a palavra, de Deus, é enganada, ou seja, Jesus falava, no passado, ele falava, que muitos, seriam enganados, muitos, seriam enganados, isso, geria muitos, são os profetas, enganarão a muitos, e se possível, até os escolhidos, queridos, e se possível, até os escolhidos, quantos, aí, tem sido enganados, por nós, examinarem, a palavra de Deus, nós estamos ali, aqui, sabendo, na cidade, de São Paulo, existe a minha, Deus, que é chamada, apostólica, apostólica, veja a situação, chegou a dizer, que uma vovó dele, a vovó rosa, é um consolador, outro consolador, está à direita de Deus, e pode ouvir, as suas peças, aqui na terra, onde é que já se viu isso, queridos, começa a ensinar, que um cidadão, aí, dessa, dessa, igreja, apostólica, é, pode ser adorado, onde é que já se viu, que alguém, aqui na terra, é um homem, feito de carne, eu sou, aqui na terra, possa ser adorado, eu não, minha natureza, eu não, eu não posso ser adorado, não, mas o feminino, nessa religião, ali, em São Paulo, e veja, apostólica, as pessoas, que adorar, esse cidadão, que, inclusive, ali, até, a rede do povo, chegou ali, a denunciar, não sei se alguém, assistiu essa reportagem, chegou a denunciar, esse cidadão ali, que estava se prostituindo, na sua igreja, apostólica, veja que, meu nome, e quando você olha, para a igreja, você pensa, que é a igreja evangélica, mas, quando chega ali, vai olhar, para a doutrina, cheio de erro, cheio de erro, onde é que já se viu, se adora homem, aqui na terra, só o silêncio, salvador Jesus Cristo, é digno da adoração, de homem de glória, ele não tem direito, a ninguém aqui na terra, ser adorado, não, não, não tem ninguém, aqui na terra, que possa ser adorado, e que mal, lhe dá, que Jesus Cristo, não, que ele não pode, ninguém, adora homem, não aqui na terra, não, nem mulher, nem homem, aqui na terra, não, só o silêncio, salvador Jesus Cristo, é que você, se adora homem, adianta o bem, entre o seu quarto, e a ele, se imposta no seu quarto, e diz, Senhor, eu te busco, Senhor, porque tu és o caminho, a verdade é de você, que eu estou procurando, eu estou indo, não é um, que és o único, que eu sou seu, Senhor, e que Deus me ama, em ti eu posso buscar, tu então,